Olá família, tudo bem com vocês? Vamos falar de um caso, na verdade já falamos aqui no canal e também fora dele, mas temos sempre que relembrá-lo, até porque chega próximas audiências de instrução e também um desfecho que seja de verdade para esse caso. Vamos lembrar aqui, 30 de novembro de 2016, um garoto, Andei Goulart, estava em sua casa, foi convidado para o aniversário por sua mãe, mas resolveu ficar com seu padrinho e tio. Ficou em casa, sua mãe chega do aniversário por volta de 11 horas, pergunta se está tudo bem. Ele aparentemente disse que sim, mas sua mãe ficou com uma pulga atrás da orelha. Durante a madrugada, sua mãe, Kátia, é acordada pelo seu irmão e padrinho da criança, dizendo que tinha acontecido um acidente. Ela chega no quarto de Andei e se depara com uma cena que nenhuma mãe gostaria de ver, seu filho sem vida no quarto. Aparentemente, por consequência, por ordem do destino, Kátia ficou intrigada sobre o que aconteceu com seu filho. Algumas pessoas, inclusive o próprio irmão, disseram que o garoto, Andrei, teria tirado sua própria vida. Kátia não acredita nessa história. Depois de mover mundos e fundos para conseguir justiça para seu filho, seu caso foi recebido pelo Ministério Público na figura da promotora, Lúcia Calegari. Esse caso agora anda e está na fase de audiência de instrução e julgamento, a famosa AIJ. Teremos a última audiência de instrução agora, durante essa semana, para que saibamos o que vai acontecer, qual será o destino do tio e padrinho do Andrei. E também, para relembrar, porque hoje, 21 de abril, seria o aniversário do Andrei, data em que lhe faria, hoje, 19 anos. Vamos receber Kátia Goulart, para entender esse caso e fazer uma homenagem a essa criança que hoje não está mais conosco. Boa tarde, Kátia. Eu sempre começo com boa tarde, mas sabendo que as suas tardes nunca serão boas, por conta da falta do seu filho. Mas é um sentimento que, em uma palavra que dizemos, boa tarde. Espero que seja boa e que você consiga a justiça para o seu filho e que você consiga viver esse luto, que até hoje você não conseguiu viver, não é? Boa tarde. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, família Marques. Boa tarde aos teus seguidores do YouTube. Boa tarde. Eu te entendo a boa tarde. E é uma boa tarde, sim, né? Porque é uma tarde de luta, uma tarde de dor. O Andrei completaria 19 anos. E aí, eu estava conversando com amigas e com psicóloga também. É muito engraçado, nós mães, quando se aproxima a data do aniversário dos nossos filhos, a gente faz a contagem regressiva, lembrando, né? Ah, esse dia a gente foi na maternidade, esse dia eu arrumei a bolsa, esse dia eu comi isso. É muito vivo os últimos dias que antecedem o nascimento do filho e isso a gente guarda para sempre, né? E aí, nessa minha situação é muito dolorida, muito sofrida, ao mesmo tempo é uma mistura de emoção, porque dá para sair a qualquer momento o resultado das audiências do processo do Andrei, para saber se meu irmão vai a ajuda popular ou não. Então, meu coração está dilacerado e, ao mesmo tempo, com uma esperança que meu irmão seja punido. E que o Andrei tenha paz, que a gente consiga, né, fazer o nosso luto de outra maneira, sem essa luta que é muito pesada, né? Mas, eu costumo dizer que nós, aqui em casa, né, meus filhos, a gente fala, a gente, nós somos sobreviventes dessa tragédia. A vítima maior foi o Andrei, que perdeu a vida, sofreu as dores, sofreu, sabe, sei lá o quê, no quarto, né, enquanto meu irmão, sei lá, torturava ele até acabar com a vida dele, né? Então, a gente fala, a vítima maior dessa história toda, é o Andrei. Nós somos sobreviventes e eu, como mãe, eu digo, eu, eu devo isso ao Andrei. Kátia, me conta, por favor, o que aconteceu no dia 30 de novembro, como é que foi o seu dia, da hora que você acordou e o Andrei até o horário em que você recebeu a notícia, por favor. Eu sei que machuca, mas é necessário que as pessoas entendam. Eu conto, sim, né, Kátia, eu conto e é importante que as pessoas saibam, as pessoas que vêm nos acompanhando, nos apoiando, né? Então, por mais dolorido que seja, eu sempre digo, né, é importante eu contar, eu divulgar para que as pessoas entendam a nossa luta e impedir que outros Andreis passam pelo que o meu Andrei passou, que não conseguiu sobreviver a um estupro, a um pedófilo, né, que é o meu irmão. No dia 30 de novembro, o meu irmão é um tenente da reserva da Brigada Militar, ele é morador do Rio de Janeiro, é gaúcho, mas morador do Rio de Janeiro, e ele foi convidado para trabalhar no Ministério Público aqui em Porto Alegre. E aí, ele entrou em contato comigo, falou, então, Kátia, eu posso ficar no seu apartamento e tal, porque depois eu vou alugar alguma coisa para mim, para a residência em Porto Alegre. Eu disse para ele, essa foto do Andrei nasceu no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Ele fez questão de ir comigo numa padaria para comemorar. Aí, eu disse, não, tranquilo, o apartamento é pequeno, mas a gente é irmão, eu tinha um ótimo relacionamento com ele, né, nós somos entre cinco irmãos, ele é o terceiro filho, o segundo filho, aliás. Então, não tinha problema de relacionamento com ele. Eu falei, não, fica aqui em casa, a gente se acomoda. Eu e a minha filha, morava eu e meus três filhos, né, e eu disse, eu e a minha filha, ficamos no quarto, e tu e o Andrei e o Anderson, que é o meu filho mais velho, ficam no outro quarto. Tudo bem. Aí, nessa noite, o Anderson, meu filho mais velho, estava de plantão, e só estavam os dois no quarto, e eu fui convidada para o aniversário de um familiar amigo nosso, muito próximo. E eu disse, vamos, Deizinho. Ele disse, não, eu não vou ir no aniversário, que eu quero ficar esperando o padrinho, vou fazer um chimarrão para esperar o padrinho. É um hábito aqui do sul, né, tu receber as pessoas com chimarrão é uma forma de carinho, né, de recepcionar a pessoa. E o Andrei adorava chimarrão, né, então, ele disse, mãe, eu vou ficar para fazer chimarrão para o padrinho. Não vi, não vi perigo, não vi nada, né, não. Você estava deixando com o seu irmão. Estava deixando com o meu irmão, né, uma pessoa de confiança, um tenente, ele não era um qualquer, eu não abria as portas da minha casa para um estranho. Eu abria para um irmão, um irmão que eu convivia, minha infância, minha adolescência, minha fase adulta, então, não era um estranho que eu imaginasse que ia colocar a vida do meu filho em risco, né. Aí, nesse dia, de manhã, o Andrei, o Andrei tinha, foi para a aula, o meu irmão foi para o Ministério Público, a minha filha foi para a escola, o Anderson chegou para o serviço e foi dormir, sei lá, durante o dia do dia 29. E aí, eu saí umas cinco e meia de casa e eu e minha filha falamos para o aniversário. Não, eu saí de casa sozinha, minha filha estava na casa de uma coleguinha fazendo um trabalho, e aí eu disse, tu vai junto daí? Não, mãe, eu vou ficar em casa, vou fazer chimarrão para o padrinho. Aí, eu fui, peguei, minha filha falamos para o aniversário. Retornamos no aniversário umas 11h20, mais ou menos, 11h25. E eu entrei no apartamento, as luzes estavam desligadas. Só a luz da TV do quarto, onde o Andrei estava deitado na triliche. Aí, o Andrei estava deitado na triliche, na cama de cima, meu irmão na cama de baixo, tinha a cama auxiliar, que era ocupada pelo Anderson, mas naquela noite ele estava de plantão. E aí, eu entrei e dei boa noite para eles, o meu irmão me cumprimentou assim, um cumprimento não querendo muita aproximação, o Andrei na cama de cima respondeu do mesmo jeito, e o Andrei não conversava muito comigo, ele estava muito acuadinho, assim. Só que isso aí marcou onde eu consegui ver depois. E aí, as pessoas me julgam, ah, tu viu teu filho não estava bem, tu não atendeu ele. Ele não estava bem. Na minha impressão que eu estava tendo naquele momento, ele queria ver a TV, ele também, no outro dia de manhã, tinha aula, deu o desastre, vai dormir, que amanhã tu tem aula. Então, não tive um comportamento berrante que me chamasse a atenção, né, Marconde? A única coisa que me chamou a atenção foi o meu irmão que falava, ah, eu quero dormir, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu saí do quarto, dei boa noite para eles, e falava, ah, alguma coisa assim, me chamem ali. Mas é um hábito, assim, que eu tenho, né, de dizer. E fui dormir no quarto do lado. Enquanto eu estava conversando com eles, a minha filha passou por trás de mim, pegou as roupinhas dela para tomar banho, e aí o Andrei nem conversou com ela. Tanto é que eu não ouvi nem ela passar, porque o normal o Andrei mexeria com ela, né, o Andrei era muito brincalhão. E aí ele, nós fomos deitar. Eram duas horas, mais ou menos, o meu irmão entrou no quarto gritando. Realmente, aconteceu uma tragédia. Ele entrou, abriu a porta do meu quarto e voltou. E eu já levantei ligeiro, porque eu vi que era um grito de desespero dele, né, eu não ouvi nenhum barulho, nada, mas eu não consegui entender o que tinha acontecido com ele que me chamasse aqui. Levantei ligeiro. E aí eu vou seguindo ele. E aí ele estava sonho de sangue. E quando eu entrei aqui no quarto, estava assim, ó, o quarto é um pequeno, as paredes brancas, o Andrei com um rasgo na cabeça, assim, o quarto todo sujo de sangue. E o meu irmão gritando, gritando, eu não sei o que aconteceu com o nosso anjinho, eu não sei o que aconteceu com o Andrei, o Andrei está de castigo do celular. Mas quando eu olhava, assim, eu não conseguia entender o que era aquilo ali, aquela cena. E eu sabia que o Andrei estava morto. Eu trabalho, eu sou alceana de enfermagem, já há 29 anos, no mesmo hospital. Então, infelizmente, nesse meu trajeto de vida, eu vi muita criança em óbito. Então, dava para ver pela cor dele que ele estava em óbito, né? Não vi o que eu fizesse ali que ia ressuscitar o Andrei. Ele não estava em parada cardíaca. Ele estava em óbito já, em função do rasgo da cabeça e da lesão. Aí eu comecei a destapar o Andrei para me entender o que tinha acontecido, porque menos de duas horas eu saí do quarto e o meu filho estava vivo. O que teria causado a morte do Andrei com um rasgo na cabeça? E o meu irmão estava gritando. Eu vi um barulho de bateria de celular, o Andrei estava de castigo do celular, não sei o que ia acontecer. Ele falava assim, ó. Se eu falo rápido, assim, quando eu fico nervosa, ele falava muito mais. Ele não me deixava pensar. Eu não estava com condição de pensar, de assassinar. Mas ele metralhava. Ele falava, 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 falava muito, muito. E eu estou destapando o Andrei, né? E eu estou destapando tipo panqueca, assim, desenrolando o Andrei. E aí, quando eu cheguei nos pés do Andrei, ele gritou, minha arma e a minha arma está aqui. Aí que eu lembrei que a arma dele estava em casa. E nós não temos arma em casa. Era dele, do Ministério Público. Deixa eu só te interromper. Pode. Você foi acordada pelo seu irmão, falando que aconteceu uma tragédia. Aí você chegou, já viu a cena, já constatou que seu filho estava em óbito. Mas ele estava coberto? Estava, e o Andrei estava tapadinho. Até mais ou menos o quê? A cabeça? Até o ombrinho dele, assim. O ombrinho dele. Aí você ficou desenrolando ele, né? Para entender o que tinha acontecido. Digamos que o cobertor estivesse, tipo, aqui, assim, no ombrinho. Ele estava com o queixinho encostado no peito, assim. Tá. Aí você foi desenrolando. Eu fui desenrolando o cobertor para entender. Eu não estava, eu não sabia. Eu sabia quando o Andrei estava em óbito. Eu sabia que o Andrei tinha morrido, mas não sabia do que que era. E aí eu estou destapando os pés do Andrei para ver se tinha alguma coisa que me desse uma indicação o que que tinha acontecido com o Andrei. E aí o meu irmão gritou, minha arma, minha arma está aqui. E aí eu decido que... Mas aí você desenrolou até que ponto? Até os tempos. Até abaixo da cintura? Abaixo do joelho? Eu vim, como é cama, assim, né? Uma trilha. E eu vim vindo, né? Senão eu não joguei a coberta, assim. Porque daí eu não alcançava, porque é alto, né? Daí eu subi na cama do mês, e aí eu fiquei desenrolando o Andrei. O cobertor, né? Parece panqueca, assim. E aí quando eu estou lá, eu cheguei a visualizar os pés do Andrei. Eu cheguei os pés do Andrei. E aí quando eu cheguei os pés do Andrei, meu irmão gritou, minha arma, minha arma está aqui. E aí eu voltei e julhei. Aí eu voltei, né? Porque deu descida dos pés da cama, assim, e vim para cá. Que é uma cama de solteiro, assim. Aí eu enxerguei, assim, o Andrei segurando o cano da piscão. Bem aqui, assim, ó. No peitinho dele, sabe? Ele segurava o cano da piscão. E aí, nossa, aí foi um desesperador. E aí quando eu estava destapando lá os pés do Andrei, meu irmão gritou, não, Kátia, não mexe no Andrei para não alterar a cena do crime. E aí, Marconi, essa palavra crime... Ele já falou que ele ia ser um crime. É. E aí, então, para mim, naquele momento, antes ele dizia que tinha visto a arma. Ele dizia, quando eu comecei a destapar o Andrei, ele dizia, ah, não mexe na cena, na cena para não alterar, não mexe nele, não mexe nele para não alterar a cena do crime. E o crime, para mim, naquele momento, não soava bem na história. Porque, para mim, eu não estava entendendo o que era, mas eu não imaginava que seria um crime. E aí, aí, meu irmão, a gente viu a arma, e daí, a gente, ele começou a ligar para a polícia, sei lá, para quem, aí tem no processo, aí tem para onde foram feitas as ligações. E nisso chegou, o pessoal do serviço dele, do Ministério Público, colegas dele, depois a brigada e a polícia civil. E me encheu o meu apartamento de gente, tal, né, pessoas devem solidarizar a nós, o pessoal do condomínio, eu estava muito preocupada com a minha filha, né, que na época ela tinha 16 anos, ela e o Andrei eram muito próximos. E eu pensava, o Andrei, não vou conseguir proteger, eu vou tentar acalmar a minha filha, né, e eu fiquei a minha preocupação com ela. E aí nós estávamos lá fora do outro apartamento quando o corpo do Andrei estava aqui no quarto, ainda que eles estavam arrumando, fazendo as fotos, a perícia, né, que na verdade a perícia ficou muito falha, né. É, começa a perícia, mas infelizmente aqui a perícia no Brasil só você tem muito dinheiro porque faz uma perícia direito, infelizmente. Exatamente. Ou se tu dá a sorte de encontrar pessoas competentes, né, para aí tu... sabe que realmente o trabalho vai ser feito. Então, particularmente, eu tenho muitas queixas da perícia, eu não tenho... Eu gosto muito da brigada militar, né, meu pai é militar, eu venho de família militar, então, como eu digo, quem envergonha a corporação não é a brigada, a brigada não, é o meu irmão, meu irmão envergonha a corporação. Então, eu quero sempre deixar muito claro, assim, o meu respeito e a admiração pela brigada militar. Mas, o meu irmão não representa a brigada militar, e tal. Aí, Marcondi, nós estávamos lá fora, e a minha filha estava do meu lado, e aí, o meu irmão estava para o lado esquerdo, assim, e ele falou, ah, já saiu o resultado da perícia. Agora, daí alguém perguntou para ele, mas como já saiu, se o corpo do André nem saiu? Ah, agora sim, eles tiram a foto, mandam para o GP, o GP já devolveu o suicídio. É, eu não conheço isso não, mas tudo bem, acho que nem o pessoal da CIA, nos Estados Unidos, também conhece. Hoje, Marcondi, eu consigo ver, claro, porque, né, naquele momento, eu estava em estado de choque, mas hoje eu consigo ver tamanha ignorância, tamanho berco de desespero dele em aplicar isso aí, e o pessoal, o pessoal da perícia aceitar, porque tinha o pessoal da brigada, ali em volta, da polícia civil, em volta, ouvindo ele falar isso. E aí, aquilo ali me doeu o coração, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que o André, o André não estava com esse comportamento, o André estava organizando festa para o condomínio, que ele estava pesquisando o valor de passagem, o André era muito inteligente, assim, muito dinâmico, uma personalidade forte, e isso aí foi o que levou à morte do André, porque o meu irmão sabia que o que aconteceu ali com eles, no outro dia o André me contaria. O André não ia se deixar ser santajado por dinheiro, por emoção, por alguma coisa assim. O meu irmão sabia que no outro dia de manhã, ou o primeiro personagem que o André tinha de me ver, ele contaria, porque aquele momento no quarto, o meu irmão deve ter ameaçado ele, intimidado ele, ele não contava. Aí, tá, daí o meu irmão foi para fazer o exame recitográfico, ele mesmo se voluntariou, ele falou, ah, eu me voluntario, mas ele lavou as mãos, ele como um tenente da brigada, ele sabia que não podia lavar as mãos. Ele tirou o desíduo de pólvora. Ele lavou as mãos, ele foi conduzido, né, pela polícia, pela viatura discreta. Ele foi tratado como a vítima. E a vítima, no entanto, era o meu filho que estava morto. Bom, aí, o Marconi foi se passando, aí no velório, aconteceu o velório, e tal, e eu, nós fomos para casa com um casal de amigos nossos, porque a casa, o apartamento aqui tinha que ser pintado, estava muito cheio de sangue, e tal. Enquanto nós ficamos hospedados lá, ele, para ele, era tudo normal, ele dançava, ele queria ouvir música, sabe, ele não estava com aquele sentimento de dor de quem perdeu um sobrinho, sendo, como ele sustenta a tese de suicídio, mas a arma era dele. Com certeza. E até hoje, ele não se direcionou a mim pedindo, ah, Cátia, eu quero te pedir desculpa, eu era o responsável. Se ele sustenta a tese de suicídio, o orgulho dele não deixa ele fazer essa parte. Deixa eu só entender esse ponto, Cátia. Deixa eu só entender esse ponto aí. Você me explica de novo esse ponto que ele dançava antes que eu estava moço, você me explica, eu não consegui entender, é muito mórbido para mim escutar isso. Você me explica de novo, por favor, realmente eu não consegui entender. Nós fomos para a casa dessa nossa amiga, a casa dela é bem grande, tem vários dormitórios, e daí nós fomos, eu, meus filhos, o Luciano foi para lá, foi o meu outro irmão, o Everton, que eu chamo o irmão do bem, o neném. Nós ficamos só do hospital nessa casa. E ele dançava como se fosse normal, como se a gente estivesse vindo de férias para Porto Alegre e nada tivesse acontecido. Ele botava os vídeos no YouTube, e ficava dançando, ele queria organizar churrasco, sabe, como se fosse uma confraternização o motivo de nós estarmos juntos. Não, nós estaríamos juntos porque o André tinha morrido. E ele não, ele queria fazer uma festa. Todo dia ele queria fazer um almoço, alguma coisa diferente. E nós, e aí chegou uma hora de você não aguento mais ele aqui. Aí nós viemos aqui voltando ao apartamento, em hora de pintar. E aí ele, e aí tá, o outro aí foi, acho que, ah, em cima de nove de dezembro. Aí teve o estado do celular do André, dia sete, nós já estávamos aqui, eu tava mexendo no celular do André e pedi pro meu outro irmão, pro Nenê. Ô, Nenê, vê pra mim, que tem foto do André no WhatsApp, no celular do André, que eu quero salvar pra passar pro meu, pra mim. Aí meu irmão pegou e disse, tem uma senha, que estranho, não era pra ter senha no celular do André. Celular esse, Marcondi, que era pra ter sido recolhido no dia do assassinato do André. Eles não recolheram o celular do André. Não recolheram na hora. A polícia militar, a polícia civil, né, que acho que é, a polícia civil não recolheu o celular do André. O meu irmão disse pra mim que ele entregou pro Jobim que o Jobim ia entregar pra delegada. E aí a delegada disse que o meu irmão não entregou o celular. E quando, no dia 14, acho que foi dia 15, é que agora eu me pergunto nas datas, mas se eu sentar eu tenho todas as datas na cabeça aqui. Mas eu acho que foi 14, 15 de dezembro o primeiro depoimento do meu irmão. E aí ele chegou em casa e eu perguntei pra ele, ah, como é que foi teu depoimento? Porque eu tava, até então, Marcondi, eu tô tratando ele como se o André tivesse cometido suicídio. Eu queria então proteger ele. E aí eu tenho muita raiva de mim, Marcondi, muita raiva. por que que eu não me dei conta disso, sabe? Mas aí é que... É, mas eu... É instinto materno, né, Marcondi? Eu me culpo muito por nessa parte, assim, de custar ter visto essas coisas, sabe, Marcondi? E por outro lado, como na hora ali que eu... Se eu tenho visto a arma, se eu tenho me dado conta que tinha sido ele, com certeza nós não teríamos o final como estão tendo, né? Poderia ter atirado em mim, atirado na minha irmã, na minha filha. Então, a gente... Às vezes eu penso assim, as coisas aconteceram de uma maneira que eu conseguisse seguir adiante para provar que não foi o André que cometeu o suicídio. E aí ele disse, ah, foi bem tranquilo com o meu depoimento, Katia. Eu falei lá que tu viu a arma, que eles vão tentar... Eu vou tentar, não. Eu falei com a delegada e ela vai dispensar o teu depoimento da Dedé, Dedé, Andressa, né, minha filha. Eles vão dispensar porque você já tem um luto como dor, então é muito provável, assim, que vocês não vão não prestar depoimento. E eu, até então, Marcondi, eu estava gritando tudo nele, porque, pô, ele é meu irmão, ele é uma pessoa esclarecida, uma pessoa de influência. Ele disse, ah, acho que é verdade isso, né? E eu não estava em condições, eu tinha acabado de perder meu filho. Eu vi a cena, essa cena, né, eu tenho muito nítida na minha cabeça a posição que estava o André. Então, ele aproveitou da minha fragilidade. Aí, o meu irmão, o Nenê mexeu no celular, que engraçado, aqui diz assim, o último acesso há 30, há 7 dias. Há 7 dias estava 30, e o André já morreu na madrugada do dia 30, né? Então, esse celular, depois, muita luta, muita luta, muito empenho da doutora Lucelena Calegares, o celular foi periciado, e quando nos retornaram, os vídeos foram apagados. Vídeos esses que o meu irmão, o Jefferson, declara que o, falou para nós, né, da família, que o André tinha pesquisado como morrer sem dor, e como morrer sem dor, e como destravar uma pistola. Isso foi manipulado após o que é acontecimento com o André, né? Isso, após a morte do André. E aí, ele disse que tinha esses vídeos, mas não eram esses vídeos. Aí, Marcondi, tudo estava... Então, aí nós fomos para a casa do meu outro irmão, do Everton, passar as festas, não, não, vamos passar as festas de final de ano, mas, na verdade, nós queríamos o acolhimento desse meu irmão. Nós fomos para a casa do Everton, né, que também é padrinho dos meus outros, dos três filhos, e as crianças, quando elas entravam de férias, eles iam para o Rio de Janeiro, para a casa do Nenê, não do Jefferson. Jefferson anda declarando que o André passava as férias na casa dele, não, o André passava as férias na casa do Everton, eventualmente, se tinha alguma coisa na casa dele, que o André e os outros viam, mas as férias do André e da minha filha eram destinadas ao Rio de Janeiro, mas na casa do Everton, do Nenê, aí nós fomos para lá, e na noite de Natal, Marcondes, nós estávamos tudo desolada, não completava nem um mês ainda que o André tinha falecido, eu falei assim, ah, eu quero fazer uma oração com o André antes da meia-noite da noite de Natal. Ele e a esposa dele, eles me olharam com um olhar assim de deboche, me julgando, achando assim, que parecia que eu estava pedindo uma coisa do outro mundo. E aquilo ali também... Uma coisa assim, fora do comum, a mãe queria fazer. Entendi. Parecia que era fora do contexto. Então, assim, eu fui juntando as coisas, mas aí eu acho que o meu luto, o meu estado de choque naquele momento bloqueou tudo isso. Aí, e aí ele queria fazer a Réveillon, ele queria ver o Copacabana, ver os fogos, nós vamos ver os fogos, não sei o quê, e nós não, não tinha condição, não tinha, não estava em festa, lá, porque ele veio lá para receber o abraço do meu irmão, o acolhimento da família do meu irmão, das minhas afilhadas, né, e os meus filhos também foram juntos, a Andressa e o Anderson. Aí, e ele, a alegria, aquela alegria, aquela euforia, para ele tudo era festa, tudo era festa, ele não respeitava os nossos momentos, né, porque para ele era tudo normal. E aí, no dia 1º de janeiro, eu e o Anderson retornamos para Porto Alegre, e a Andressa, ficou lá no Rio de Janeiro. Ela não conseguia entrar no apartamento, como eu falei, ela e o André, eles eram muito ligados, muito unidos, assim, então, eu sempre perguntava uma coisa para um, eu sabia que o outro ia responder, eles eram muito próximos. Então, para minha filha, foi um sofrimento muito grande, ela na adolescência, ela tendo que lidar com tudo isso, então, ela disse, mas eu não consegui ficar aqui no apartamento. Eu disse, não, fica com o padrinho, com o padrinho nenê, e aí eu e o Anderson voltamos para Porto Alegre. Nós voltamos, aí no dia 2, eu e o Luciano fomos almoçar, comer um sustinho aqui perto de casa. Aí o Luciano, nós conversamos sobre o André, algumas coisas que ficavam intrigadas ali, sabe? e o Luciano, acho que ele não tinha jeito de me perguntar. E aí, um momento, ele parou assim, e olhou para o André e falou, Katiá, tu acredita que o André tenha cometido suicídio? O Luciano, só para a gente contextualizar, o Luciano é o seu namorado. Isso. Só para a gente contextualizar, e ele tinha uma relação muito próxima com o André, né? Muito. O André gostava muito dele, e ele também gostava muito do André. Aí ele me perguntou, Katiá, tu acredita que o André tenha cometido suicídio? E aí, Marcondi, essa frase dele parece que abriu uma cortina, assim. E eu olhei para ele e falei, não, não sei, não foi o André que cometeu suicídio, foi meu irmão que matou o André. E aí, ele contou, né, que ele já estava fazendo a, como é que é, eu não sei a palavra, ele já tinha na delegacia, né, já tinha recebido orientação de alguns amigos dele da polícia civil, então ele já estava fazendo um trabalho, né, nesse período, enquanto eu estava lá no Rio de Janeiro, só que ele não me confidencionava, porque disse, Katiá, eu não podia te falar, eu não sabia que grau de importância tu ia dar, que credibilidade ia ter. Mas quando ele me perguntou, Marcondi, parece que abriu uma cortina, e aí todos aqueles itens que eu falei agora, tipo, dele me olhar estranho, porque eu pedi para fazer uma oração, ele dançando, sabe, aí as coisas começaram, as fichas começaram a cair, ia cair, e desde aquele momento eu nunca mais tive dúvida que foi ele que acabou com a vida do André. E aí, desde então, a gente recebeu muitos, não, muitos, não mesmo, Marcondi, assim, de pessoas, de órgãos públicos, que a gente achava que, eu achava, eu não entendi, que nem às vezes, quando a gente começou isso aí, eu não entendia nada, e ainda continuo muito, palavras eu não sei, e aí às vezes eu pergunto, Luciano, o que quer dizer essa palavra, o que quer dizer isso, porque o meu lado emocional também fica alterado, né, e aí, eu, eu agora me perdi. Então, a gente continua, quando, quando o Luciano falou isso, ah, sim, quando o Luciano falou, você acha que é, que o André tirou a própria vida, você disse que não, e deu esse start, começando a ligar as peças ali na sua cabeça, você chegou, alguma vez, a confrontar o seu irmão? Não, não. A partir desse momento, você já rompeu, é, relações e, oi? A partir desse momento, que você começou a juntar as peças, você já rompeu, relações com ele, já foi na delegacia? Não, não necessariamente, não, assim, a gente não rompeu a relação, porque eu tinha muito medo, eu tinha medo, medo mesmo, e naqueles primeiros tempos ali, ele atentasse contra mim, contra o Luciano, contra os meus filhos, eu tinha muito medo, então, eu, eu, a gente era do mesmo grupo do WhatsApp, né, da família, a gente se manteve, e, tanto é que nesse grupo da família, um dia ele botou assim, ó, eu estou chegando em Porto Alegre, às 13 horas, e as coisas dele tinham ficado aqui em casa, e eu tinha combinado que ia deixar na porta, porque eu não queria ver ele, eu tinha medo dele, eu estava com medo, medo que ele, em algum momento, ele também, atentasse contra nós, né, e aí então tinha ficado alguns pertences dele aqui em casa, e nós íamos nos deixar na portaria, e aí ele botou no grupo, ah, eu chego em casa, às 13 horas eu passo aí para pegar minhas coisas, Cátia, e aí nós já tinha combinado com o porteiro para deixar lá, era 11 horas, ele mandou no privado, dizendo, Cátia, eu estou no ônibus indo para a tua casa, eu me desesperei, eu me desesperei, porque eu pensei, ele vai entrar aqui, sei lá, se ele tem coragem de matar uma criança de 12 anos no seu próprio quarto, ele pode fazer qualquer coisa, e aí então eu vivi muito medo naqueles períodos, e nesse dia nós saímos de casa, depois, entramos no carro, eu, o Luciano e o Anderson, saímos de casa, ele pegou as coisas, a gente não se viu, e aí eu saí dos grupos, porque eu disse, eu não quero mais ver, ele mandava foto de todo dia de Bom Dia, tomando chimarrão, ele em Copacabana, tomando cerveja, sabe, e aí eu dizia assim, eu não quero mais ver aquela mão, na cuia, a mão que matou meu filho, eu não quero mais ver, e aí eu não tinha jeito de sair do grupo sem que, sem que ele percebesse, sabe, Marconi, porque eu não tinha dimensão do que mais ele poderia fazer, então foi muito difícil, ainda nesses períodos aí, e aí a gente começou a fazer as investigações caseiras, que nem eu digo assim, com as nossas mãos aí, Luciano, ir num lugar e no outro, levar os não, aí nós íamos no GP, e falamos, ah, são seis perícias para ser concluídas, aí num dia nós chegamos lá, tinha quatro, outro dia só tinha três, então nós fizeram uma, não, eles amarravam, sabe, nos enrolavam, nos enrolavam, eles queriam dar um chá de cansaço, que nem a gente fala, né, mas eu dizia, não, Luciano, nós não vamos desistir, ele não, nós não vamos desistir, e aí, às vezes nós ia amanhã, eles falam, amanhã de manhã vocês vêm aqui que a gente vai atender vocês, nós vamos pegar nosso chimarrão, né, que nem eu digo assim, o Luciano abriu mão do serviço dele, convive da família, convive com o filho dele, para se dedicar a esse caso junto comigo, né, e eu digo para ele, Luciano, eu tenho muita gratidão pelo teu apoio, por tu estar comigo nessa luta, né. e aí nós fomos, nós íamos para lá, fecha agora meio-dia, as duas, não sei o que, chegava no final do dia, não, não tem nada pronto, e assim foram indo, os tempos foram passando, passando, sabe, uma conta. e aí, aí essa parte, assim, do nome dos processos, das revoluções, eu não sei falar. Não, tudo bem, isso aí não... Eu digo assim, eu só queria entender a virada da chave, que a gente assim ainda vai falar, mas já vamos pontuar, a virada da chave, quando entrou a promotora, a doutora Lúcia Calegari, a gente tem essa marração, porque, até o momento em que, me corrija se eu estiver errado, mas até o momento que estava em sede de delegacia, investigação lá, não se andava, mas quando entrou a doutora Lúcia Calegari, foi que o processo começou a andar, eu só queria que você pegasse esse direcionamento. Pois é, o que que acontece, nesse período, num momento lá, eu não sei bem como é que foi o doutor Marcos Vinicius Bares, você pode explicar, e até o Luciano em outro momento também conta mais detalhes disso aí, mas não sei o que era para estar com outro promotor e acabou parando nas mãos da doutora Luciana Calegari. E aí, nós fomos lá, ela nos recebeu, eu e o Luciano, e ela disse assim, Katia, eu tenho um filho de 10 anos, eu não consigo me imaginar sem esse filho, e eu vou, nós vamos provar que o André não cometeu suicídio. Marcos, aquilo ali foi uma luz de esperança para mim, porque eu não, até então, eu só tinha recebido não de órgãos que eu achava que ia estar do meu lado, não por eu ser a dona da razão, mas assim, então, se o André cometeu suicídio, eles que provam então que foi suicídio. Não, eles dificultavam nossos acessos. E aí, quando a doutora Lucilena fala isso, Marcos, a gente me deu um conforto no coração, uma esperança que eu pensei assim, alguém com autoridade vai nos ouvir. Porque até então, eu não sabia o que era uma promotora, o que era uma promotora, o que era um juiz, sabe? Não é o meu mundo. Não era o seu mundo, exatamente. Sabe? Para mim, todo mundo é autoridade. E eu aprendi um pouco, acho que eu poderia ter aprendido mais, mas eu não quero aprender, porque o que eu estou aprendendo já é muito difícil. Já dói, né? Sem a presença do meu filho, sabe, Marcos? Eu não, às vezes as pessoas me criticam, tu está há tanto tempo, tu não sabe o nome das palavras, ou isso, não, eu não quero saber. Eu estou aprendendo com muita dor a lidar com a ausência do meu filho. E isso, para mim, já é muito dolorido e muito difícil. Imagina, eu sei disso, eu sei o quanto dói para você, Kátia, falar sobre isso. Nós conversamos fora daqui, eu converso com a Kátia fora daqui. A Kátia sabe dos meus problemas, sabe por onde eu passo, as coisas que eu tenho vivido, nós viramos amigos. uma relação aqui comigo e com a Kátia, não é uma relação de um repórter que está fazendo uma matéria, não, nós temos uma relação de amizade. Luciano, uma relação da Kátia, também, já conversei com ele, nós somos amigos, eu me importo, o caso, acho que eu me importo, e que a dor da Kátia eu vejo, eu tento ter o máximo de hipatia. Eu nunca vou saber o que é essa dor, mas eu tento imaginar, Kátia, eu sei disso, eu sei o quanto é difícil para você falar disso, e é difícil, mas eu digo assim, em momentos assim, como tu está me dando esse espaço, Marconi, eu tenho que aproveitar e agradecer e guardar essa minha dor, daqui um pouco mais aqui a gente desliga e eu posso chorar, né, mas tem momentos em que foge do controle, e essa semana é muito difícil. Então, se eu der uma desengasgada aí, daqui um pouco eu me recupero e nasci. Mas o que nós queremos aqui, é justiça para o André. É justiça. Nós daqui não estamos fazendo aqui para aparecer a minha beleza ou a sua beleza, embora você seja uma mulher bonita, eu seja uma pessoa um pouquinho menos feia, mas não é para isso que estamos aqui, estamos aqui em busca da verdade, em busca de justiça para o André. e é difícil. E eu agradeço muito, muito, a Deus por ter colocado a doutora Lúcia Calegari nesse caso, que é uma promotora limpa, que vai atrás e principalmente é humana. Por isso, ela se importa com as pessoas, não são números, são pessoas para ela. e eu digo assim, por exemplo, tem dois jornalistas aqui de Porto Alegre, o Vitor Rosa e o Lucas Abate, que foram dois jovens, mas extremamente competentes e responsáveis, que também me deram ouvidos, que foram os primeiros a divulgar o caso do André na imprensa, e aí eu digo assim, eu tenho um carinho por eles, nós mães enlutadas, nós temos uma visão muito diferente das pessoas. Por mais que as pessoas convivam comigo diariamente, essa dor é minha de mãe. Então, eu tenho um olhar diferente e aí eu digo assim, o doutor Marcos Vinícius, a doutora Lúcia Helena Calegari, os dois jornalistas, o Lucas Abate e o Vitor Rosa, eles são profissionais, mas eu vejo eles, além disso, sabe, Marcondi, eu tenho um carinho, uma gratidão enorme por eles e por muitas pessoas, mas o que eu digo é ser os mais diretos, os primeiros ali, os que deram ouvidos, que me acreditaram, sabe? Então, eu tenho muito carinho, muita admiração e a doutora Lúcia Helena Calegari, quando ela me disse aquilo, ela disse, Cate, eu li que da camisa do Grêmio e do André, então, que tinha uma história ali que eu tinha mostrado a minha camisa para o André e tal, então, eu vi, ela realmente, ela leu o processo. Tem um outro promotor que eu não sei o nome lá, e depois que eu fiquei sabendo que ele queria, acho que é arquivar a palavra, ele não queria dar continuação, e ele até chegou a citar que eu seria, eu poderia ser a responsável, alguma coisa assim, pelo assassinato, pelo crime do André. Mas aí, tá, aí, quando a doutora Lúcia Helena Calegari chegou, ela deu um um corridão, ela conseguiu, agilizou, ela conseguiu fazer com o celular aparecer, esse celular, ficou quase dois anos sumido, ela conseguiu resgatar esse celular que veio com os vídeos apagados, pesquisas do YouTube apagadas, alguma coisa assim. Então, as coisas, aí, naquele dia, eu comecei a ter um pouco mais de doença, só que nisso, chegou a pandemia em 2020, né? Então, a justificativa da demora era porque tinha a pandemia, só que a pandemia chegou em 2020, o assassinato do André aconteceu dia 30 de novembro de 2016. E aí foram indo, lento, lentamente, em 2020, ele foi acusado pelo assassinato, depois, mais adiante, pelo estupro, porque, pra um ocultar o outro crime, né? Então, ele teve que assassinar o André pra ocultar o crime de estupro. Porque eu sabia que o André ia me contar. Um crime correlacionado ao outro. Isso. Isso. E aí, nesse tempo, aí numa das reportagens que eu, porque eu preciso da imprensa, né? Eu preciso do apoio, eu preciso do apoio, do carinho das pessoas. Mas quando eu tenho, assim, um carinho, uma gratidão, eu digo, eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho muitos amigos. Amigos daqueles amigos, e amigos que eu fiz através de redes sociais, pessoas que não me conheciam, que eu acho que eu talvez não venha conhecer, outras pessoas eu vim conhecer através dessa nossa luta. Eu fiz já três vigílias aqui pro André e algumas pessoas que eu não conheciam foram lá me der um abraço e eu achei de extremo carinho, de extremo apoio. Me fez muito bem. Conforta o meu coração. Quando eu vejo, assim, pessoas que não conheciam o André, não me conhecem, talvez nem chegue a conhecer, se solidarizando a nós, mandando carinho, dizendo, quando eu leio uma mensagem direcionada ao André, foi uma fotinho do André. Por isso, quando tu postou ali, fiz a atriz, não, é bom, Marcondi, é bom ver o rosto do André. E aí, a pessoa bota assim, ah, que sorriso lindo, que menino lindo, é um anjo. Então, dentro dessa tristeza toda que se tornou a minha vida, Marcondi, e essas palavras, nossa, me confortam muito o coração. Eu não consigo nem falar para as pessoas do tamanho desse carinho que faz o meu coração, mas faz muito bem para mim. Dentro da, eu tenho vergonha, às vezes, de dizer, porque é dentro de uma tristeza que eu procuro um conforto, né? E aí, aí, numa das reportagens que eu fiz, eu pedi, pelo amor de Deus, se alguém tinha alguma, sei lá, alguém tinha sido molestado, abusado, alguma informação que pudesse contribuir e que nos procurassem, procurassem a minha, a delegacia, a promotora, fossem algum lugar. Porque, às vezes, eu ouvia algumas coisas, alguém falava, ah, Cati, eu sei disso e disso. E aí, eu conversava com o doutor Marcos e aí, eu disse, Cati, nós temos que materializar essas coisas. Eu não posso chegar lá e dizer, eu disse e me disse. Eu tenho que materializar. É. E aí, então, ah, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou materializar isso aí, meu Deus do céu, eu ficava desesperada e dentro desse tempo, assim, era um momento que me doía muito, muito, né? Não é que agora doa menos, mas naquele momento eu não tinha essa luz que eu já tenho hoje, na inflação que já estamos nesse espaço, já passamos as audiências, estamos aguardando essa outra parte. Então, ah, mas eu nunca pensei em desistir. Eu disse, não, eu já tenho, que é a perda do André, né? Vamos seguir. Aí, nessa, numa dessas minhas reportagens, aí, uma, duas pessoas vieram nos procurar, né? Foram na promotora, prestaram depoimento. Procuraram a promotoria. Isso. Fizeram, acho que é falado, fizeram depoimento, prestaram depoimento lá com a promotora e já até, no dia das audiências, elas também já foram chamadas. Então, pessoas que não precisavam se expor, né? Marconi, elas conseguiram pular a barreira da vergonha, né? Porque é muito difícil uma pessoa... São pessoas que foram, teoricamente, em tese, vítimas também do seu irmão, não é isso? Isso, foram vítimas. Mas, como já passou de 30 anos, então, tem alguma coisa na lei assim que eles não podem... Até foi escrito. Isso, isso. mas eles foram lá em juízo. Inclusive, um dos casos me estocou muito, não tinha como não me emocionar, porque era muito parecido com a cena do que aconteceu com o André. Tinha um... Ele que era menor, tinha arma e tinha violência sexual. Então, foi muito difícil ver aquele depoimento. Não tinha como eu não imaginar o André passando por aquilo que ele estava narrando e o André foi pior ainda que o André morreu e esse, felizmente, está vivo e contribuindo, né, no processo do André. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem que perguntar uma coisa. Nós tivemos agora, foram três audiências de instrução do caso do seu filho, né? A última foi agora, agora no... Tem poucos dias. Exemplo. Qual a sua sensação? Você acha que ele vai para o julgamento? Eu tenho muita esperança, Marconi. Eu não sei se meu desejo se mistura com a minha esperança, com a minha visão da realidade. Eu já tive menos esperançosa, sabe? Bem lá no início, bem no início, no dia que eu conversei com o Luciano, eu achava que ninguém ia acreditar em mim. Ninguém. Eu ia pensar, quem é que vai acreditar em mim, sabe? Quem é que vai dar ouvidos para mim? E aí, depois, conforme foram passando as coisas, eu comecei a ver que eu comecei a ganhar força, sabe? Aliados. Então, chegou o momento agora que eu quero acreditar que eles vão ser presos. Eu tenho muita esperança, muito. E dá para sair a qualquer momento o resultado, né? Nath, se a gente finalizar agora, porque esse caso, finalizar hoje, né? Essa nossa entrevista, não o caso, porque nós vamos falar mais sobre esse caso. vai conseguir passar no teu programa. Mas, essa audiência, essa última agora, agora depende da decisão do juiz, né? Se ele vai pronunciar ou não seu irmão. Isso. Eu sei que não existe um prazo, mas a doutora Lúcia falou alguma coisa que espera que a decisão dessa audiência de instrução saia no primeiro semestre desse ano, saia no segundo semestre. ela falou alguma coisa da expectativa dela ou não? Eu vou estar com a... Eu vou estar com a doutora Lúcia Calegari fazendo uma entrevista com ela sobre o caso Andrei, tá? Então, eu vou falar com ela, vou conversar com ela na próxima semana, mas eu gostaria de falar com você. Meu coraçãozinho. Ela falou alguma coisa? Ela disse? A expectativa dela do caso? Até dia 24, parece que é a data para sair o resultado. 24 de abril? É. Agora você... Agora? Então, por isso que eu te falo. Essa semana, para mim, é uma semana muito tensa, né? Nossa, dia 21, dia 21, é aniversário do Andrei, né? É sexta-feira, não é isso? Sexta-feira. 22 sábado, 23 domingo. Na segunda-feira, 24, já sai a decisão. Provavelmente pode sair a decisão. É. Ele vai para a júria ou não, né? Tomara que seja um presente para ele, né? Essa decisão. É. aqui em casa, né? Nós falamos, o Andrei merece esse presente. Ele merece. Ele tinha muito orgulho que ele dizia, eu faço aniversário 21 de abril, é feriado nacional. Exatamente. Eu também tive essa chance, essa conquista, nasci dia 1º de maio. Então, é bom que quem nasce em feriado é bom, que nunca faz nada. Eu, por exemplo, nasci dia 1º de maio, então nunca trabalhei no meu aniversário. Apesar do seu dia do trabalho. Mas é isso, Kátia. A gente vai continuar trabalhando junto, tá? Porque para vocês isso é um trabalho, uma luta, um esforço. Mas é uma luta que é muito... Vamos continuar pedindo a justiça, né? Que seja realizada e que apareça ali a verdade. Seja ela que eu for, da melhor forma. E colocando todos os indícios, todas as provas que seu irmão fez esse ato tão covarde quanto o seu filho, que ele pague. É o que nós esperamos, que a justiça seja feita. Em toda a sua máxima, em todo o seu rigor, mas que seja feita a justiça. Muito, muito se demonstre que ele possa realmente ter realizado esse ato, ainda vamos ver o contraditório, entendeu? Vamos ver como vai ser essa prova, o que ele vai trazer. Eu ainda não acompanhei. mas eu desejo do fundo do meu coração que seja feita justiça para o André e que ele possa descansar. E que chegue ao ponto de dar um ponto final. De falar assim, hoje eu posso viver meu luto. É isso que eu espero, é isso que eu quero. Eu gostaria, né? Eu agradeço muito as pessoas que estão comigo. Eu digo, sozinha eu não ia chegar onde eu cheguei. Eu digo, nós somos uma equipe. Claro que, eu como mãe do André, eu me sinto muito mais responsável que qualquer outra pessoa em dar essa satisfação com o André. O André merece isso. Eu devo isso aí. Eu devo. Fique tranquilo. Desculpa. Eu peço assim. Eu não consegui proteger o André em vida. Então, eu devo isso, André. É como se fosse um pedido de perdão, André. Não, você não tem que se perdoar de nada, Kátia. Você não tem que se perdoar de nada. Eu conversei com o Luciano também, a culpa que ele sente por conta da aula que ele não deu para estar cansado. E você, vocês não têm que se culpar de absolutamente nada. Vocês não fizeram absolutamente nada nada de errado. A única coisa que você e o Luciano e a sua família toda deram carinho, deram amor, se preocuparam com o André. Vocês fizeram tudo que o André precisava e tudo que o André merecia. Ele sabe disso, o local que ele esteja. E ele é muito grato por tudo que vocês fizeram por ele. Vocês não têm que pedir perdão. Isso é um fato. Você não carrega essa culpa. Essa culpa não é sua, não te pertence. Porque você foi a melhor mãe que o André poderia ter. Você fica certa disso. Obrigada, Marcondi. E aí, então, eu tenho muitas pessoas junto comigo nessa luta, né, Marcondi? E eu agradeço de coração a todos. Eu não quero nem citar nomes para não ser injusta, né? Mas pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas de outros países, pessoas que eu conheci nessa trajetória, né? aos meus outros dois filhos que, nossa, eles são espetaculares, né? Porque dentro dessa luta toda, eles perderam o irmão e uma boa parte da mãe deles, né? E eles estão ali firmes, carinhosos, afetivos comigo. Então, eu só tenho que agradecer as pessoas que estão comigo e torcer. Muito, eu quero muito que ele esteja punido. Eu, às vezes, eu tenho dificuldade de usar a palavra justiça, Marcondi, porque, para mim, a palavra justiça seria uma coisa pela outra, né? não é, porque é o Andrei do Bairro, nós vamos ter mais o Andrei do Bairro. É mais uma reparação. É, então, assim, não é tanta justiça, é mais uma reparação. É, uma reparação que o meu irmão seja punido, que isso sirva de exemplo para outros crimes, para ver que as coisas não ficam impunes, né? Que outras crianças como é que é a palavra? Evitem de sofrerem o que o Andrei sofreu. Não sejam vítimas. Isso, outras crianças não se tornem vítimas como o Andrei, que outras mães não passem pelo que eu estou passando. Isso sirva de exemplo para ver que se tu faz um crime tu vai ser preso, vai ser punido, né? Então, porque é muito simples, imagina, Marcondi, faz seis anos, não sei, quatro meses e nós estamos aí nessa luta e porque, e olha, não é que eu tenho orgulho, mas eu não desisti um dia, todo dia, todo dia, na luta, uma luta constante, assim, diária, diária, né? E olha, levamos todo esse tempo, isso, mesmo recebendo, eu acho assim, por momentos, eu fui muito intimidada a desistir por órgãos, né? Como um delegado um dia disse para mim, é melhor tu parar de investigar isso aí, porque senão daqui um pouco tu vai ser acusada de matar teu filho. Então, acho que os nãos que eu recebia, Marcondi, eu usava eles para me fortalecer. Eu levei um não hoje, amanhã eu volto aqui. Eu levei um não hoje aqui no Palácio, que a delegada não quis me atender, e eu volto aqui, amanhã. E aí, eu não vou desistir, Marcondi, até eu ver que meu irmão, ouvi do juiz que ele é condenado, que ele está preso, condenado, sabe? Porque nada traz o Andrei de volta, nada, tira essa dor que o Andrei sofreu um dia, a minha dor, a dos irmãos dele, da família, não vai aliviar nossa dor. Mas, de certa forma, vai confortar nosso coração saber que o criminoso que provocou a morte do Andrei está preso, não colocando outras pessoas em isso. Cátia, o que a gente espera? Continua, nessa batalha, continua com essa garra, com essa luta, para a gente ir em frente, juntos, vamos todos Andrei, até que seja feita a justiça, até que separeça a verdade, e tira esse sentimento de culpa, e principalmente, fica com Deus, tá? A gente vai falar mais sobre esse caso daqui a um tempinho. Obrigado, Cátia. Eu sei para dizer que ele está condenado. Obrigada, eu e o Andrei aqui, eu tenho a camisitinha dele. Agradecemos o carinho de vocês, a atenção, o apoio. Fiquem com Deus também. Fiquem com Deus. E é isso, família. Mais um caso, esse caso que nós acompanhamos desde o início, aqui no canal, desde o início do canal. Um caso desde 2016, mas um caso que marcou aqui o canal. Pela força e pela vitalidade da mãe Andrei, a Cátia, em buscar a justiça para o seu filho, que nunca desistiu, que nunca titubeou nessa busca. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. e aí, a Cátia, a Cátia, Obrigado.